Olá, meu nome é Márcia. Eu trabalho já com pintura em tecido há cerca de 20 anos e fui desenvolvendo um trabalho além da pintura em tecido, mas está fazendo aplicação em madeira, em vidro e hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês um trabalhinho que eu faço também além da pintura em tecido, que envolve o fuchico, que é um trabalho que a gente conhece vindo do Nordeste e vou estar mostrando para vocês um pouquinho como que nós podemos fazer isso além do tecido, tá bom? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Vou iniciar aqui mostrando como a gente começa. Eu vou mostrar o trabalho de uma africana, aqui eu já tenho mais ou menos montado e vou mostrar como a gente inicia, tá? Isso a gente passa um molde, né? Pode ser qualquer desenho, você escolhe o desenho. Eu costumo fazer essa africana porque ela tem bastante pedido. Mas nós tiramos o desenho num tecido, um tecido que seja 100% algodão por conta da pintura que a tinta em tecido é uma tinta que é apropriada para usar somente no tecido, né? Então, tem que ser um tecido 100% algodão para poder ela fixar. Aqui como no caso é uma silhueta, nós vamos estar pintando isso daqui tudo de preto, né? Eu vou mostrar só um pouquinho para vocês. Depois, depois a gente dá andamento para a gente não perder muito tempo, até porque isso demora depois para secar. Bom, aqui eu dei o início, né? Na pintura, mas só para vocês entenderem que nós vamos cobrir toda essa imagem, né? Aqui embaixo, ela tem um desenho, que eu vou mostrar para vocês já a peça pronta. Isso vai fazer, vocês vão fazer de acordo com o que vocês quiserem, né? As cores escolhidas, tudo isso, desenho, tudo fica a critério da pessoa que vai fazer, né? Eu fiz aqui alguma coisa combinando mais ou menos com o fuchico que eu trabalhei, tá? Aqui a gente já tem a peça pronta. Esse desenho, ele vai ter que esperar secar, tá? De um dia para o outro. Deixando ele secar, nós vamos estar usando uma cola, tá? Para estar cobrindo essa imagem. Aí, vamos jogar sobre todo o desenho, depois de pintado, né? Seco, de um dia para o outro. E vamos cobrir toda essa imagem, tá? Aqui eu só estou mostrando para vocês, para vocês terem uma ideia como vai ficar. Se tiver um dia quente, vocês conseguem que isso seque com a metade de um dia, vocês já têm a peça seca e vocês já podem estar passando essa cola sobre todo o desenho, tá? Vocês vão cobrir todo o desenho. Aqui já está a peça pronta, né? Seca, passado a cola em toda a superfície e deixado secar também de um dia para o outro. Se o dia estiver muito quente, com a metade de um dia, você consegue já ter ela já preparada para você fazer a aplicação na superfície que você escolher. Agora eu vou mostrar como a gente faz o fuchico. Aqui a gente vai pegar um círculo. O tamanho, vocês vão ter que ir vendo conforme a imagem que vocês escolherem, né? De acordo, aquilo que vai combinar. A princípio, a gente vai testando, né? Em que tamanho de círculo que vai ficar melhor para a peça. Aí está aqui já recortado um, né? E eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse fuchico. Aqui eu uso aquela linha 10, linha de pipa, que é uma linha mais resistente. Para não ter o risco de arrebentar. Vamos dando os pontinhos aqui e fazer um franzido. A volta toda desse círculo. Bom, terminamos o fuchico. Nós vamos fechar ele. Como a gente faz com qualquer costura normal, tá? Deu um nozinho, terminou o fuchico, ele vai ficar nesse formatinho aqui. Ó, um círculo desse tamanho que eu tenho aqui, nós vamos conseguir um fuchico desse tamanho, né? Ele vai praticamente ficar na metade, né? Vai reduzir na metade. Então, conforme você for pegando prática, você já vai tendo uma ideia do tamanho do fuchico que você tem. E do tamanho do molde que você tem que estar cortando. Bom, agora a gente já está indo para a parte da aplicação em si. Dessa peça que a gente já tem ela pronta. Eu vou passar cola no avesso dela, que vai ser para colar na minha madeira aqui, no caso. Vou colar nessa madeira, né? Essa madeira é uma madeira daqueles caixotes, né? Que eu costumo usar madeira reciclável. E aqui eu fiz um trabalhinho, né? Com tinta PVA, mas seria já uma outra aula, né? Para a gente estar dando. Agora, nós vamos fazer essa aplicação já com a cola na nossa madeira aqui. Eu sei que vai ser meio difícil no primeiro trabalho, talvez, que vocês façam, para saber a posição, né? Mas, com o tempo, a gente vai pegando a prática, tá? O ideal é que, para quem vai começar, coloca ela antes de passar a cola em cima da madeira. E aí você vê a posição que você quer que fique, tá bom? Você vê na posição que você quer que fique, você já tem uma ideia na hora que você vem com ela com a cola. Porque quando ela está com a cola, a gente já não tem muito como estar mudando, né? De lugar. Então, coloca ela antes sobre a madeira, né? Sobre a superfície que você for colar. E aí, você vê se ficou do jeito que você queria, ou se precisa mudar a posição. Aqui a gente vai ajeitando. Procurando tirar as bolhas que se formam, tá? No centro do tecido. E agora, nós vamos começar a aplicação do fuchico, tá? Que vai formar o cabelo da nossa africana. Deve ficar alguma marca de cola, né? Porque a gente passou cola embaixo, mas essa cola depois ela sobe. Ela vai secando e ela vai sumindo todas essas marcas. Não se preocupe de estar limpando. Porque ela some sozinha conforme seca, tá? Então, aqui eu uso uma cola de secagem rápida. E nós vamos começar a aplicar. Vamos começar a fazer isso ao redor da imagem, tá? Procurando formar um cabelo, tá? Uma cabeça, né? Aqui, tá? Então, aqui a gente vai colando esses fuchicos. Essa cola, ela seca rapidinho. Então, você passou, ela já vai... E nós vamos colocando sobreposto os fuchicos, que é pra não aparecer a parte de baixo. Tá ok? E aqui nós vamos colocando de forma que não apareça a parte de baixo, tá? Bom, colocamos aqui essa parte. Agora já fica mais fácil, né? A gente vai formando o cabelinho dela aqui. Olha, esse tamanho aqui, em média, nós vamos estar usando 13 fuchicos do tamanho desse círculo que eu mostrei pra vocês. Aqui nós terminamos de montar o cabelo dela e ainda me sobrou um fuchico, né? Isso pode acontecer de sobrar ou até de faltar algum, de acordo com o jeito, a forma que você vai montando, né? Então, pode acontecer de sobrar. Ou até de faltar, dependendo da forma que você monta, da forma que você cola. Aqui nós vamos dar só uma enfeitadinha nela, né? Eu tenho alguns acessórios aqui, que a gente pode estar colocando aqui nela pra incrementar. Isso vai de cada um. São algumas pedras, algumas florzinhas. E a gente vê o que que fica mais legal, tá? Vamos fazer um brinquinho pra ela. Que a gente pode usar pra poder estar enfeitando. Eu vou usar essa daqui hoje. E aqui nós temos mais um. Vamos formar um colar pra ela. Uma gargantilha, né? No caso, a gente mede aqui. O tamanho que a gente vai precisar pro pescoço. Corta. Corta. Corta essas pontinhas que ficam. Com a mesma cola, a gente vem passando aqui onde é a emenda do pescoço, onde começa a roupa dela, né? No caso, essa parte colorida embaixo, que faz parte das vestes dela. E aí a gente vai aplicando o material que a gente escolheu pra enfeitar o pescoço da nossa africana. Aqui eu vou colocar só mais um enfeitinho. Isso vai tudo do seu gosto, tá, gente? A gente vai colar aqui. Existe diversos materiais que a gente pode estar usando pra estar fazendo esses acessórios, né? Os adereços. E tá pronta a nossa africana. Depois, alguma cola que ficou, a gente vai limpando, que essa cola se solta bem fácil, tá? Bom, aqui ainda, gente, pra deixar mais legal, podemos usar um estêncil, né? Aqui eu tô usando com o nome de tanhaém. Como a gente trabalha com artesanato, a maioria, pros turistas, nós vamos usar a mesma tinta que nós usamos pra pintar. A cor, né, fica a critério de cada um aí, cada um escolhe. Geralmente, eu uso o preto, que é uma tinta que marca bem. Vamos passando o pincel com um pouquinho a tinta, só praticamente sujando o pincel. Aqui eu tô fazendo assim, mas se você não tiver muita prática, você pode estar colando, né, com uma fita crepe, o seu estêncil. Existe um estêncil com um alfabeto, e você pode formar frases, nome, né, de alguém. Aqui eu vou pôr itanhaém, porque já serve até como uma lembrança pros nossos turistas. E aí D USE D USE Obrigado E aí E aí E aí E aí Bom, aqui está a nossa peça finalizada. Já com todo o aplique do fuchico, o nosso acessório, brinco, gargantilha e o trabalhinho feito com o estêncil. Aqui eu coloquei Itanhaém, mas você poderia colocar qualquer outro nome, qualquer outra frase que você escolhesse. Tá bom? E se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, pode fazer uma visita para a gente lá na Casa do Artesão ou lá na Praça Benedito Calixto, no Box 64. E vai conhecer outras técnicas que eu trabalho também, em vidro, em tecido. Tá ok? Fica aqui meu agradecimento a vocês. Fica aqui meu agradecimento a vocês.